Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, seguindo o edital Noções de Informática Básica. Estamos na segurança da informação e agora a gente já falou da questão dos princípios básicos, agora a gente vai falar das ameaças, tá bom? Então bora lá, bora lá falar das ameaças. O que são ameaças digitais? Qualquer situação ou procedimento que coloque os dados em risco. Podemos classificar as ameaças em gerais e malwares. Constantemente nos deparamos com várias formas de fraudes, ataques e golpes nos ambientes computacionais. Vou listar as ameaças campeãs das bancas de concurso e falar como cada uma atua. Então são as ameaças gerais, que são o hacker, na verdade, que lhe usa suas habilidades cibernéticas para exibir seu potencial. Geralmente são programadores muito habilidosos, com alto nível de introversão social. As motivações dos hackers podem variar, incluindo curiosidade, manifestações, ativistas, exibicionismo, entre outras. Um grande exemplo de hacker é o grupo Anonymous, uma rede de hackers mundial que muitas vezes se manifesta por meio de reações ativistas. Hackers ativistas são chamados de hacktivistas. Existem também os crackers. Indivíduo que possui a mesma habilidade de cibernéticas do hacker, porém motivações bem diferentes do hacker. Ele tem como objetivo cometer crimes, fraudes, furtos, vandalismos, etc. Então esses são os crackers. Pessoal, tanto os crackers, eles utilizam da vulnerabilidade. Então são falhas de configuração e funcionamento do sistema que abrem brechas para ataques. Alguns exemplos de vulnerabilidade são antivírus desinstalado ou desatualizado, firewall desatualizado, software pirata, ausência de backup, etc. Então o que são os malwares? A gente viu quais são as ameaças gerais. Então os hackers, basicamente os hackers e os crackers. E agora a gente vai dar uma olhada aqui nos malwares. Esse nome vem do inglês que é Malicious Software. Ou seja, softwares maliciosos. Na verdade, é todo tipo de código que tem uma intenção danosa por trás. Seja apagar arquivos, comprometer o funcionamento do micro, desconfigurar o sistema operacional, desinstalar dispositivos de hardware, realizar fraudes bancárias, entre vários outros males que possam causar. Então dentro dos malwares a gente tem os vírus. Em informática, vírus é um software desenvolvidos por programadores antiéticos que desejam tumultuar as atividades no ambiente computacional. O vírus de computador é comparado ao vírus biológico, pois assim como este depende de um organismo vivo para infectar e se propagar. O vírus de computador também depende de um arquivo hospedeiro, ao qual infectam e sua execução dá início à propagação da infecção de outros arquivos. Logo, são autônomos. Então agora a gente vai apresentar três tipos de vírus. O vírus tem a capacidade de se multiplicar à medida que infectam outros arquivos, inserindo neles cópias de si mesmo, ou seja, ele se multiplica infectando-os. Em grande parte das vezes, o usuário é o grande culpado pela contaminação, pois abre arquivos anexos infectados de e-mails sem o devido cuidado, usando pendrives infectados e outras máquinas etc. Pois bem, então os três tipos de vírus. Então o vírus de boot corrompe os arquivos de inicialização do sistema operacional, impedindo que ele seja inicializado corretamente. Em outras palavras, ele compromete o boot, que é a inicialização do sistema. Portanto, se falar em vírus de boot, deve ser falado em inicialização do sistema. Olha, presta atenção nisso. Vírus de macro. Macros são procedimentos gravados pelo usuário para realizar tarefas repetitivas nos arquivos do MS Office e no Library Office. O vírus de macro infecta os arquivos do Office, que contém esses macros. Portanto, se falar em vírus de macro, devem ser mencionados arquivos do Office. Vírus de stealth. É um vírus que se camufla do antivírus durante a varredura da memória, impedindo que este o detecte. Ok? Ainda existem, pessoal, outros tipos de ataque. O cavalo de troia é um dos que mais caem em concurso. Então o cavalo de troia, ou trohan horse, é um programa disfarçado que executa alguma atividade maligna. Um exemplo, o usuário roda um jogo que conseguiu na internet. O jogo secretamente instala o cavalo de troia, que abre uma porta TCP no micro para invasão. Alguns trohanes populares são Netbus, BackOffice e Sub7. Há também cavalo de troia dedicado a roubar senhas e outros dados sigilosos. Outro tipo, quebra de senha. O quebrador, ou cracker, de senha é um programa usado pelos hackers para descobrir uma senha do sistema. O método mais comum consiste em testar sucessivamente as palavras de um dicionário até encontrar a senha correta. Tem o DNA of Service, o DOS. Ataque consiste em sobrecarregar um servidor com uma quantidade excessiva de solicitações de serviços. Há muitas variantes, como os ataques distribuídos de negação de serviços, DDoS. Nessa variante, o agressor invade muitos computadores e instala neles um software zumbi, como o Tribal Fluid Network ou o Trino. Quando recebem a ordem para iniciar o ataque, os zumbis bombardeiam o servidor-alvo, tirando-o do ar. Tem o Mail Bomb, é a técnica de inundar um computador com mensagens eletrônicas. Em geral, o agressor usa o script para gerar um fluxo contínuo de mensagens e abarrotar a caixa postal de alguém. A sobrecarga tende a provocar negação de serviço no servidor de e-mail. Tem o Pricking, que é o uso indevido de linhas telefônicas fixas aos celulares. Conforme as companhias telefônicas foram reforçando a segurança, as técnicas tornaram-se mais complexas. Hoje, o Pricking é uma atividade elaborada que poucos hackers dominam. Tem o Scanner de Portas. O Scanner de Portas são programas que buscam portas TCP abertas por onde pode ser feita uma invasão. Para que a varreadura não seja percebida pela vítima, alguns Scanners testam as portas de um computador durante muitos dias, em horários aleatórios. Tem o Smurf. O Smurf é outro tipo de ataque de negação de serviço. O agressor envia uma rápida sequência de solicitações de ping, um teste para verificar se um servidor da internet está acessível, para um endereço de Broadcast. Usando Spoofing, o Cracker faz com que o servidor de Broadcast encaminhe as respostas não para o seu endereço, mas para o da vítima. Assim, o computador-alvo é inundado pelo ping. Tem o Sniffing. O Sniffer é um programa ou dispositivo que analisa o tráfego da rede. Sniffers são úteis para gerenciamento de redes, mas nas mãos de hackers permitem roubar senhas e outras informações sigilosas. Tem o Spoofing, que é a técnica de se fazer passar por outro computador da rede para conseguir acesso a um sistema. Há muitas variantes, como o Spoofing de IP. Para executá-lo, o invasor usa um programa que altera o cabeçalho de pacotes IP, de modo que pareça estar vindo de outra máquina. Tem o Scamming. Técnica que visa roubar senhas e números de contas de clientes bancários enviando um e-mail falso oferecendo um serviço na página do banco. Ok pessoal, então foram essas as ameaças. Então, no próximo vídeo a gente vai ver as formas de proteção.